Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Billy Budd, de Herman Melville. É uma edição da Cossack Neyf, uma edição da coleção Prosa do Mundo. Eu já até falei para vocês aqui, felizmente eu tive a oportunidade de comprar essa coleção. Alguns livros quando foram lançados, outros em promoções, mas me parece que existe uma outra edição dessa obra aqui, me parece que da LPM. Eu não tenho certeza, mas me parece que existe uma outra edição. Enfim, se vocês tiverem interesse, essa edição aqui está esgotada e acredito que o preço não esteja muito barato não. O preço esteja bem alto, porque agora essas edições da Cossack, elas ficaram bem caras. Mas vamos lá. Esse livro aqui, ele trata de uma experiência de um marinheiro, um navio da marinha, da marinha de guerra da Inglaterra, tá? Das forças navais inglesas, das forças navais militares da Inglaterra. E assim, isso é uma história à parte, tá? Há todo um núcleo de acontecimentos, de feitos, de personagens, algo muito interessante mesmo a respeito da marinha inglesa durante um longo período. A história da Inglaterra se confunde muito com a história da sua marinha, a sobrevivência da Inglaterra, as conquistas da Inglaterra, os erros cometidos pela Inglaterra, as crueldades cometidas pela Inglaterra, estão muito ligadas à história da marinha inglesa. Então, assim, aqui a gente tem a oportunidade de conhecer muito desse mundo também, das regras, das questões sociais, da hierarquia, de um reflexo da hierarquia social, da hierarquia militar. Então, assim, trata de um período da luta contra os franceses durante a Revolução Francesa, durante os acontecimentos da Revolução Francesa, que isso vai escalar muito entre os ingleses e os franceses, isso vai escalar bastante aqui. Então, assim, o contexto de muitos acontecimentos aqui, de muitas decisões, de muitas situações, estão vinculados a essa pressão do período da época, de uma Inglaterra em guerra com a França, e que isso vai escalar para muitas dificuldades dos dois lados, é muita tensão, muita polarização, é algo complicado que os ingleses vivem nesse momento, é a contaminação dos ideais da Revolução Francesa entre os ingleses, entre os marinheiros, tá? Enfim, assim, tudo o contexto desse clima força algumas decisões, algumas situações mais radicais que acontecem aqui. Nesse navio da marinha inglesa, tá? Outro detalhe que a gente percebe é o quanto era violento e brutal esse mundo, o quanto as punições eram extremamente agressivas, eram extremamente dolorosas para as pessoas que eram punidas, porque aqui o açoite era comum, né? O açoite era algo bastante comum, dependendo do crime que você, da falha que você cometesse. Há uma hierarquia muito grande dentro do navio, em que as pessoas tratam os outros bastante de acordo com essa hierarquia. Então, assim, a gente tem acesso a um mundo, a um mundo que é bastante diferente, que tem todas as suas características, tá? E o autor, ele foi marinheiro durante muito tempo, inclusive a obra-prima dele é sobre uma questão marítima, que eu até já falei aqui no canal. Então, assim, a gente tem muita descrição disso, dos detalhes, do trabalho, dos objetos, dos profissionais que lidam, das regras, dos oficiais. Aqui tem muito dessa descrição. Então, assim, a gente tem acesso a um mundo bastante diferente, a um período bastante diferente da história, né? E a história é basicamente o seguinte, nós temos um marinheiro, o Billy, que ele é agraciado por uma natureza bastante benevolente. Ele é um cara extremamente forte, belo, ele se destaca, ele chama atenção por isso. Ele é uma figura, assim, que se diria abençoada, agraciada, como que se fosse um dom, fisicamente perfeito, um exemplar masculino, extremamente belo, saudável, forte, e bondoso, porque ele tem essa outra característica também. Ele é muito bondoso, ele é ingênuo, ele é simples, tá? E aí ele vai ser recrutado à força, que é outra informação que a gente tem. Os ingleses recrutavam a força de diferentes formas. Eles precisavam completar a tripulação das naves de guerra. Então, eles usavam várias estratégias de recrutamento forçado, tá? Várias estratégias. Abordavam um navio mercantil, abordavam pessoas na rua por diferentes motivos e recrutavam essas pessoas à força porque eles precisavam, eles precisavam completar esse quadro. Então, outra coisa que a gente tem, outra informação que a gente tem aqui. Bem, esse rapaz é recrutado à força pra essa embarcação, mas ele não se importa com isso. Ele é recrutado à força, entre vários outros, por chamar a atenção pelo aspecto físico. E ele se dá muito bem no navio. As pessoas gostam dele porque, como eu disse pra vocês, ele cria, assim, uma atmosfera positiva. E a beleza dele chama a atenção dos homens aqui. Embora seja o retrato de um mundo viril, de um mundo masculino, isso aqui é o retrato de um mundo masculino. É a história toda masculina, essa história. As pessoas têm uma sensação agradável com a presença bela desse rapaz. A simplicidade dele, a disposição dele pra trabalhar, da alegria dele. Então, assim, isso é contagiante e ele causa uma sensação agradável em todo mundo. Só que aí a história começa a complicar porque um oficial do navio, um mestre de armas, começa a ter uma inveja. É mais do que uma inveja, é um ressentimento. Porque ele não quer apenas, ele não se incomoda apenas com a existência desse rapaz. Ele quer destruir ele. Ele quer destruir. Ele vai usar de vários meios pra destruir esse rapaz. Ele vai se organizar. Aqui, assim, ele é um sujeito comedido, ele é um sujeito tranquilo, é um sujeito frio. Mas ele vai usar várias estratégias para destruir esse rapaz. Porque ele tem um ressentimento muito grande. Eu digo que é mais do que a inveja, porque ele não suporta a existência do rapaz. Ele quer destruir esse rapaz. E como ele tem um certo poder de polícia no navio, ele vai usar várias formas, inclusive com os subordinados dele, pra atormentar a vida desse rapaz. E aí é que entra a questão da bondade, da inocência dele. Ele não consegue perceber isso. Às vezes ele é irônico, às vezes ele faz uma ironia a respeito da situação desse marinheiro. E ele acha que ele está elogiando ele de verdade. Ele não consegue se dar conta de que ele está sendo perseguido. Até porque ele realmente é uma pessoa inocente. Ele não faz nada de errado. E esse mestre de armas, esse oficial, ele vai armando emboscadas, armadilhas, pra fazer esse rapaz se comprometer. E aí, como eu disse pra vocês, o contexto dessa história se dá em que houve um grande motim da marinha inglesa e tá acontecendo a revolução na França. Então, assim, exige-se punições muito duras e imediatas pelo temor da possibilidade de que uma atuação de rebeldia possa desencadear um motim e comprometer até a eficiência da marinha inglesa. Então, assim, todo o contexto aqui vai levar a um desfecho bastante trágico, tá? Mas, enfim, vamos a um outro ponto. Por mais perfeito que seja essa figura humana, por mais perfeita que ela seja, há um traço de imperfeição nela. É como se o autor trouxesse essa questão pra gente. Não há perfeição entre os humanos. Por mais que se pretenda isso, há sempre um limite, há sempre uma falha, há sempre uma dificuldade. A perfeição no humano é uma impossibilidade. Ele é um sujeito gago. Gago, principalmente se ele ficar numa situação nervosa, numa situação difícil. E aí vai acontecer uma situação difícil, ele vai sendo encurralado de certa maneira, e quando ele precisar se explicar, ele não consegue se explicar. E aí a tragédia acontece a partir desse contexto, tá? Em que ele não consegue se defender, ele não consegue articular uma defesa pra ele. E aí essa situação na qual ele é perseguido, encurralado e acusado, acaba ficando muito ruim pra ele. E aí ele toma uma decisão, enfim. Eu não vou falar o final, espero que vocês leiam, mas o final é bastante trágico, tá? É um final bastante trágico. E aqui, assim, essa tragédia é como se o autor quisesse trazer pra gente, e há momentos que ele até meio que cita isso, é que não há cenário pequeno, não há realidade que não seja suficiente pra se representar uma tragédia. Qualquer contexto, qualquer contexto mais baixo, mais sódido, por menor que ele seja, ele é capaz de ali ser representada uma tragédia. Nós humanos estamos sujeitos a essa situação, a essa possibilidade trágica. Há muito de trágico em nós, tá? Há muito de trágico em nós. E assim, e aqui, ele parece querer demonstrar isso, né? E aí ele traz à tona outra coisa também. Todos nós temos um lado positivo, de coragem, de bondade, de determinação, de paciência, mas isso não nos define. Nenhum de nós é o bondoso, o corajoso, é o paciente, tá? A gente tem traços disso, e espero que isso prevaleça em todos nós, principalmente vocês que me assistem, né? Mas a gente também tem traços de covardia, de crueldade, de inveja, de cobiça. E aí, mas nós também não somos o invejoso, o cruel, o covarde. Quando esse personagem, quando essas pessoas se tornam isso, ou nascem assim, aqui uma discussão meio ligada a essa questão, existe o covarde, o invejoso, o cruel, isso é inato, isso nasce com o homem, com o homem, com a pessoa, com o ser humano, né? Quando isso se manifesta dessa forma, as pessoas que estão convivendo com isso, elas sofrem muito, né? Quando o mal se manifesta numa pessoa, quando o mal se torna presente através desse ressentido, eu diria mais do que o invejoso, é capaz de fazer um estrago muito grande, né? Assim como o homem bondoso, o bondoso, que é de muito difícil a gente encontrar, o honesto, né? É muito difícil a gente encontrar uma pessoa que seja assim, de verdade mesmo, que encarne isso. Essa pessoa também sofre, paga um preço muito alto. Quando a gente olha para a história, grandes figuras, até figuras que não as inspiram, elas pagaram um preço muito alto por encarnar essas virtudes. Essas virtudes incomodam as outras pessoas. Uma pessoa bondosa, uma pessoa corajosa, ela incomoda principalmente esse lado sombrio da nossa alma. Esses pedacinhos de covardia que a gente tem, esses elementos de medo, de surdidez, de fraqueza. Então, quando uma figura virtuosa aparece entre os homens, entre as pessoas, entre nós, ela incomoda muito. Quando ela é virtuosa de verdade, não é essa virtude de rede social, não. Essa virtude para agradar, falsa, essa virtude falsa, essa virtude que proclama a si mesmo, que toda virtude que se proclama já é um contrassenso, já é um paradoxo, né? Então, essas pessoas virtuosas, elas incomodam muito. E a serpente no mundo, o mal no mundo, a maldade no mundo, que às vezes encarna no coração de uma pessoa, às vezes a pessoa manifesta isso e, olha, não tem muita resposta para isso. A gente não consegue saber exatamente o porquê disso, o porquê disso. Mas essas pessoas, ou várias pessoas, procuram uma destruição desse homem, né? E aí é o que vai acontecer aqui, tá? O final é extremamente trágico, é até um final assim... À medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai percebendo isso. A gente vai percebendo e dá uma certa angústia no coração da gente perceber que isso vai acontecer, tá? Tem aqui uma discussão a respeito da natureza e da sociedade, o que é natural, o que é social, né? Mas é como se o homem bom representasse, de certa forma, que o primeiro homem, talvez Adão, puro, sem pecado, mas esse homem não sobrevive, a queda dela, a queda dele é um fato que vai acontecer, tá? Há outro aspecto também aqui, que a inocência, a pureza, a bondade, ela é associada muito à ingenuidade, à simplicidade e até à figura do idiota mesmo, tá? Idiota em vários sentidos, inclusive tem até um livro que se chama Idiota, meio relacionado a isso, que remete a uma longa tradição na literatura, tá? Mas, assim, então a gente tem essa discussão, a gente tem essa situação. É um livro muito curto, são cento e poucas páginas, uma história muito curta, mas muito interessante, muito cativante. A divisão em capítulos é de uma forma que eu não gosto muito, mas não incomoda, porque o livro é curto. Os capítulos são divididos, assim, em numerais romanos no meio da própria página, às vezes. Eu não gosto dessa divisão. Eu acho que ela torna o livro um pouco mais feio. Mas, enfim, acho que vale bastante a pena a leitura em função disso. Outra coisa é o seguinte, eu, quando estou falando para vocês aqui, muitas coisas que eu anoto até ao lado dos livros e penso, ou coloco numa agenda, ou faço as anotações, eu acabo esquecendo. Muitas coisas eu acabo esquecendo de falar, porque eu anoto muita coisa. Outra coisa é o seguinte, se eu fosse falar tudo também, o vídeo ia ficar enorme, tá? O vídeo ia ficar muito grande e eu já, assim, fico admirado de vocês assistirem até o final. Fico admirado e agradecido de vocês assistirem até o final, pelo tamanho que tem, né? Mas, enfim, se eu colocasse tudo que eu anoto, eu acabaria ficando muito grande. Mas, toda vez que eu termino um vídeo, eu fico pensando assim, poxa, eu poderia ter falado aquela outra coisa, aquilo ali que eu anotei, eu acho que isso ficaria tão interessante, mas eu acabo esquecendo, né? Acabo não dando conta de falar. E, às vezes, me surge também, às vezes, me surge, assim, uma coisa diferente que eu pensei que não iria falar e acabo falando algo diferente para vocês. Acaba me surgindo aqui, surgindo para mim aqui, à medida que eu estou falando, né? Mas, então, assim, tem muito essa ideia da serpente, do homem puro, da inocência, do homem mau, que a gente não sabe por que eles são assim, por que isso acontece, sabe? É uma questão que se coloca para a gente, a questão do mal, da maldade, da bondade. São questões que ocupam a gente desde sempre, quase, eu diria, tá? Outra coisa é o seguinte, o autor tem várias referências aqui, mitológicas, bíblicas, é, assim, é cheio de referências, ele faz perguntas para um marinheiro veterano, que responde a ele quase como um oráculo, né? Há uma comparação dele com José e os irmãos, enfim, vão acontecendo várias situações aqui que é cheio de uma erudição, tá? Isso é muito interessante. Outra coisa que eu quero falar com vocês agora, e que não diz respeito ao livro, né? É uma reflexão que eu já venho fazendo ao longo de vários vídeos que eu fiz, pelos acontecimentos que a gente está vivendo, né? Sobre o ogro lá do leste, o ogro da Rússia, sobre o mentiroso, sobre o homem que mente, tá? E aqui acontece isso, aqui nós temos um mentiroso, um homem mentiroso que mente descaradamente para incriminar uma pessoa. É quando você mente, há uma disposição a acreditar na mentira. Muitas pessoas acreditam na mentira. Quando alguém fala uma mentira, é por mais que a maioria não acredite, muita gente vai acreditar. Então, assim, você bombardeia uma pizzaria, você bombardeia um prédio residencial, mata civis e diz que não foi você, diz que você não queria fazer aquilo, simplesmente, na cara dura, fala uma mentira, né? E as pessoas estão dispostas a acreditar. Muitas pessoas estão dispostas a acreditar. Por isso o mentiroso tem tanta força. Por isso a mentira tem tanta força. Outra coisa é o seguinte, a mentira tem força, às vezes, principalmente contra um homem correto, no caso o personagem da obra, porque a queda de um bom, como eu falei para vocês, ela agrada muito aos fracos, ela agrada muito aos corrompidos, ela agrada muito ao que nós somos, fracos, corrompidos, impuros, com defeitos. Então, quando a gente vê alguém muito bom, eu estou falando de forma retórica, tá, gente? Eu sei que vocês não são assim, mas, no geral, quando um justo cai, quando um correto cai, muitas pessoas se sentem felizes, porque elas dizem assim, tá vendo, ó, dava uma de bonzinho, mas é muito pior do que eu. Então, ele comemora isso, ele se exalta com isso, ele fica satisfeito com isso, tá? Então, voltando à questão do Orque do Leste, que vem promovendo essa matança aí há um ano e meio, eu falo muito para vocês, assim, que eu fico impressionado como que a esquerda e a direita no Brasil acreditam nele, torcem por ele, se alinham com ele, e me chamou a atenção um detalhe do Órion, do Jorge Órion, que é o duplo pensar. Para mim, o que explica a postura dessas pessoas, algumas pessoas de boa formação, até, apoiarem essa figura grotesca, é esse duplo pensar, sabe? E por isso que o Órion, para mim, assim, é muito importante, é muito importante na minha formação. Quando eu li o Órion pela primeira vez, ele teve um impacto decisivo na minha vida, principalmente em 1984. E aí, o que é o duplo pensar? Você defende as causas do grupo LGBT. Você defende essas causas aqui, você é de esquerda, você é progressista. Mas tem um ogro no leste, que persegue esse grupo, que persegue esse grupo, que maltrata esse grupo. Mas você apoia esse ogro. Como assim você apoia esse ogro, se não é por interesse, se não é por dinheiro, se não é por nada? É o duplo pensar funcionando. É o duplo pensar funcionando. Você pertence à direita aqui no Brasil, principalmente essa extrema direita histérica que nós temos aqui. Aí você defende a liberdade. Você defende a liberdade. Uma pauta grande da extrema direita no Brasil é berrar ou rar pela liberdade. Mas o ogro do leste, lá não existe liberdade. As pessoas são perseguidas, são encarceradas, são maltratadas, são torturadas. Mas como que esse extremista aqui, esse radical aqui, defende esse ogro, se alinha com ele? É o duplo pensar funcionando. Então assim, a sacada do óleo foi o genial. O duplo pensar funciona, ele existe de verdade. Ele existe de verdade. Ele existe de verdade. Infelizmente, as pessoas se alinham a ele. E aí eu volto a uma questão do duplo pensar, da nove línguas que ele falou, que liberdade é escravidão, que guerra é paz, e ignorância é força. Se vocês prestarem atenção nos radicais ao lado de vocês, o nível de ignorância deles é brutal. Eles se valem apenas, apenas, das gotas que a bolha permite que eles possam absorver. E essa ignorância é a força deles. E é essa ignorância que alimenta o duplo pensar deles. São capazes de defender uma causa. Ah, eu sou contra o imperialismo dos Estados Unidos. Está correto ser contra. Sou contra a invasão. Ah, mas o ogro invadiu um país. Aí você é a favor. Por quê? Por que você é a favor? Porque você está executando de forma bem concreta o famoso duplo pensar. Bem, é isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês possam ler, que vocês possam continuar lendo. É um privilégio a gente poder ler. É um privilégio a gente gostar de leitura. É um privilégio a gente ser um leitor, por mais simples que a gente seja. Por menos recursos que a gente tenha. Há um sentimento muito profundo de fraternidade entre nós, leitores. Bem, é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.